E aí amigos, venho hoje apresentar o Akai AA6600, um Receiver Akai da década de 70. Então, continuando o nosso vídeo aí, desse Akai AA6600, ele será todo recapiado, ok? Ele é do ano de 1973, portanto, 43 anos de fabricado. Muito bonito o aparelho e parabéns ao dono, proprietário deste magnífico aparelho, muito bem conservado para 43 anos, ok? Vamos dar uma olhada internamente nesse Receiver. Eu tenho aqui um bloco de fonte, ok? Capacitores da marca Matsushita, ok? Eles vão automaticamente, o tamanho dos capacitores vão diminuir. O bom que eu estou fazendo esse antes e depois desse vídeo, né? Fazendo o antes e depois, é que vocês vão ver a qualidade do serviço final, tá? Esse é o início, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos ver o bloco 4004. Isso me parece um bloco TAM, ok? Vamos ver o bloco... Aqui está sem número. Isso já está me parecendo ainda o bloco discriminador do AM, ok? Vamos ver o segundo bloco. O segundo bloco já é tudo... Tudo parecido para ser... Tudo indica para ser um... O bloco de FM, tá vendo? Olha o circuito integrado. Um circuito integrado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 pinos, ok? Isso parece até um... Um... Como se chama? Um transistor, mas na verdade é um circuito integrado, cheio de perninhas. Vamos dar foco aqui, se a câmera permitir, ok? E é Toshiba, hein? A fabricação Toshiba. É um TA da vida aí, ok? Redondinho, aterrado, direitinho. Placa amplificadora, ok? Amplificadora. E tudo indica se você puxa e pulo, tá? Vamos ver a placa idêntica, ok? Eu tenho 2.200 por 16 lá, o capacitor. Não tá dando foco, porque tá muito distante. Ok? Agora deu foco. Os resistores estão muito assim... Calor, parece que é calor, ok? Vamos ver aqui... A parte excitadora, ok? Vamos dar uma olhada agora por baixo do equipamento. O que me chamou a atenção foi as molduras. O dono do equipamento, muito cuidadoso, ele já até antecipou. Colocou uma fita crepe em toda a extensão do equipamento, para evitar pequenos ranhos, ok? Por essa peça de tão valor. E o máximo cuidado, as saídas de potência estão aqui, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir para fazer uma coisa com uma mão só, segurar o celular e a chave de fenda se vira nos 30, ok? Lembrando que esse equipamento aqui, ele dá 50 watts por canal. O nível de distorção é 0.8, ok? Por cento. Deixa eu ver quanto é o Damp Factor, que é o DF, ok? Para quem não sabe que está em inglês, é o fator de amortecimento. Deve ser baixo, ok? Aqui o 2SC1030, ok? Olha, o Damp Factor nem existe nesse aparelho, ok? Então está aqui, são todos NPNs, tá? 2SC1030 da Itachi, todos originais. Não vai ser mexido em canal de jeito nenhum, tá? Então, é isso. Então, gente, esse é o vídeo parcial do Receiver Akai 6600, fabricação 1973, ok? Então, amigos, fiquem acompanhando aí o nosso canal para as próximas atualizações. AG Info Eletrônica do São Ventas ao Notebook. Agradece a sua visualização. Muito obrigado.